Você está pronto para enviar sua amostra de saliva. Certifique-se de que não comeu e não bebeu nada, incluindo água, cigarro, chiclete ou escovou seus dentes por 30 minutos antes de fornecer sua amostra. Se você está inseguro, espere um pouco mais antes de começar a coleta. O que você vai encontrar na caixa? Um cartão de instruções, o kit de coleta de saliva, um saco plástico para espécimes e um adesivo de vedação do kit. Espera-se que os passos a seguir levem menos de 10 minutos. Remova o tubo de coleta de saliva do kit, insira seus dados na etiqueta do tubo com o primeiro e último nome usado quando seu pedido foi feito, sua data de nascimento e a data da coleta e a data de hoje no formato mês-dia-ano. Cuspa no funil repetidamente até que o líquido atinja a linha de preenchimento. Bolhas não contam. É mais fácil coletar grandes quantidades de saliva em sua boca antes de cuspir, em vez de cuspir pequenas quantidades mais frequentemente. Uma coleta de saliva suficiente leva de 2 a 5 minutos para a maioria das pessoas. Se você está tendo dificuldade de gerar saliva suficiente para encher o tubo, tente esfregar suas bochechas em um movimento circular acima da gengiva ou pense que está comendo um limão. Mantendo o tubo ereto, feche a tampa firmemente empurrando para baixo a tampa do funil até que você ouça um clique. Não se surpreenda quando o líquido do funil cair em seu tubo. Ainda segurando o tubo reto, retire o topo do funil e substitua com a tampa pequena fornecida no kit de coleta de saliva. Certifique-se de que a tampa pequena está fechada firmemente. Você pode descartar o topo do funil. Suavemente, inverta o tubo de 5 a 7 vezes. Coloque o tubo de saliva tampado no saco de espécime e lacre. Coloque o saco de espécime de volta na caixa de papelão. Lacre a caixa de papelão com o adesivo redondo encontrado na caixa. Lacre a caixa de papelão com o adesivo redondo encontrado na caixa de papelão.